Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, antes da gente começar, eu queria pedir aqui uma atenção de vocês, para que vocês pensem bem assim na questão aí de vocês darem feedback para a gente, dizer como é que estão os vídeos e também para vocês mandarem vídeos para a gente aí fazendo as aulas, por quê? Aqui a gente está substituindo a nossa aula, a nossa aula que a gente teria lá na escola, enfim, como não está tendo, essa é a substituição. E quando a gente faz um vídeo para vocês, ele é o que a gente gostaria de passar na aula, o que a gente consegue passar. Mas se a gente não tem nenhum retorno, a gente fica sem saber, a gente fica saber se vocês estão assistindo, a gente fica sem saber se está servindo para vocês, então isso dificulta bastante aqui para a gente. Então eu gostaria muito de pedir para vocês, que vocês fizessem aí um esforço para mandar alguma coisa para a gente, para a gente poder saber aí o que está acontecendo, né? Inclusive ver dificuldades de vocês e buscar estar sempre melhorando, tá bom? Obrigado, um abraço, vamos para a aula. Mas vamos lá, vamos ver hoje o movimento de um golpe chamado um golpe chamado Taisabaki, não, perdão, um golpe chamado Tayotoshi, tá bom? Taisabaki é o movimento que a gente vai fazer, né? Ou seja, lembra que o Taisabaki é um giro, né? Esquivando, de imaginação, imagina que tem algo vindo na sua direção, você vai ter que sair da frente, né? Fazer esse movimento aqui, tá? Movimento de giro, você sai da frente, qualquer coisa que esteja ali, né? Ou pode ser um golpe também, você está recebendo. Complementando esse movimento, você vai trazer os equilíbrios aqui, ó, o adversário complementou e vai colocar essa perna aqui para bloquear a passagem dele. aqui, aqui, apanhar para cima, perna no chão, ok? Vou fazer de costas, agora vocês veem a mesma coisa, virei, virei, coloquei a perna aqui, ok? De novo, gira, coloca a perna, gira, coloca a perna, certo? Nesse movimento, a sua perna, fazendo desequilíbrio, né? Fazendo o kusushi, desequilíbrio, encaixa o golpe, né? O movimento aqui da perna para colocar o golpe, seria o tsukuri. E a fase final, quando você projeta o adversário, que é o kaki. Agora, vamos fazer só essa movimentação para a gente aprender. Então, o tsukuri, tá? E sabaki, o tsukuri, complementei. Agora, vamos fazer com deslocamento, andando, e aí é o mesmo movimento, andando de costas. Certo? Muito bem. Treina devagar o movimento, passo a passo, e aí a gente vai colocar música, para a gente pegar o ritmo. O ritmo que indica para a gente o tempo certo, o movimento e o tempo certo. A técnica e o tempo certo da luta. Vamos lá? Olha aí. Vai pegar o ritmo, vai procurando escutar. Não precisa fazer rápido. Beleza? Então, tentando entrar no ritmo da música, certo? Depois que você estiver fazendo, você vai procurando aumentar um pouquinho a velocidade, se você conseguir. Beleza? Pode colocar uma música mais devagar também, certo? Agora, vamos ver o deslocamento. Primeiro, faz o movimento do deslocamento, tentando colocar um ritmo. Aí, você vai tentando colocar o gol. Beleza? Então, esse é o movimento, essa é a técnica e o ritmo. A gente vai tentando, que uma hora a gente vai acertar, vai colocar lá em cima. Está certo? Beleza, gente? Então, vamos lá. Um abraço. E aí, você vai tentar, vai colocar lá em cima. E aí, você vai tentar, vai colocar lá em cima.